no ato de assinatura do decreto que institui passe livre no transporte público municipal para o domingo, dia 1º de outubro, eleição do Conselho Tutelar. Agradecemos àqueles que estão nos acompanhando de forma virtual através da live da página do Facebook da Rádio Prefeitura. Agradecemos as seguintes autoridades, o prefeito de São Leopoldo, o senhor Arir Panazzi, o secretário de Mobilidade e Serviços Urbanos, o senhor Sandro Della Meia Lima, a presidenta do Conta Dica, Maristel Brasil, representando o secretário municipal de Assistência Social, a senhora Márcia Martins, que é da Comissão Eleitoral, a Juliana Grau, que também é da Secretaria de Assistência Social, representando o Coleu, Marcos Aurélio Zang. Também saudamos a presença dos seguintes secretários, Rafael Forneck, de Administração, senhora Eliane Amorim, que é secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, senhora Nadir Maria de Jesus, que é secretária de Desenvolvimento, desculpa, de Direitos Humanos. Também os senhores Gilmar Valadares, do PROCON, agradecemos o presidente da Associação de Moradores do Bairro Campestre, senhor Antônio Amaral, agradecemos as entidades Foram DCA, Proami, Ameb, conselheiros tutelares e candidatos, a Daiane Vieira, que é do Centro de Atendimento do Coleu, e demais colegas e servidores públicos da Prefeitura. Para fazer a saudação inicial, convido para fazer uso da palavra o secretário municipal de Mobilidade e Serviços Urbano, senhor Sandro Della Méa Lima. Bom dia a todos e todas, quero saudar o nosso Prefeito Municipal, o Ibanase, saudar a nossa secretária de Desenvolvimento, a nossa secretária de Administração, a secretária de UNDES da PNBN, saudar a Presidente do Conselho, com dedica em nome dela, saudar todas as entidades ligadas à criança e adolescente que estão conosco aqui, saudar os conselheiros tutelares, candidatos, todos que nos acompanham, tanto presencialmente como virtualmente, nessa atividade. Saudar também o Marco, que é, por exemplo, o Coleu, com o Consórcio Municipal de Transporte Coletivo, saudar a nossa representante, que teve a ministra da Ciência Social, que está conosco aqui também. Saudar todos e todas, de forma especial, nossos funcionários, também ali da CIMURB, da Prefeitura de modo geral. Saudar todos e todas os militantes dessa causa, dessa mudança da criança e adolescente. Quando o Prefeito nos questionou a possibilidade em relação a essa ação, a esse benefício, nós entendemos como de suma importância, apesar de ser uma eleição que não é como as eleições gerais, mas que por si só traz um princípio fundamental para nós, que é a defesa da democracia, que é a possibilidade da população poder participar das escolhas do município, para eleger seus representantes. Então, nós entendemos que ela tem a importância tão igual ou maior como foram as eleições gerais do ano passado, que nós também, de forma muito particular, diferente de outros municípios que caçaram esse direito, nós estendemos esse benefício das eleições do ano passado do passe livre. E achamos fundamental aquilo que o Congresso Nacional tem discutido, que é a Riga Federal, de tornar esse dia um dia de passe livre, que a população possa importar, claro, apontando os custos, para que as prefeituras possam arcar com esse benefício. Então, nós não pensamos duas vezes na possibilidade de garantir esse direito, porque isso é um incentivo para que as pessoas participem de um momento importante da vida da cidade e de um momento importante para a luta da criança e do adolescente, histórica, que vem desde a criação do ECA e da possibilidade da população, pelo voto direto, eleger os conselheiros, que vão ser agentes na luta de garantia desses direitos para a criança e do adolescente, que são fundamentais para toda a sociedade, de modo geral. Hoje nós temos no país em torno de 93 cidades que têm esse instituto, essa possibilidade, esse direito do passe livre. Algumas cidades conseguiram de forma mais efetiva, nós, inclusive, temos grupo de estudo e trabalho, perseguimos essa possibilidade, sabemos das dificuldades, porque hoje nós ainda estamos sozinhos, enquanto o Poder Público Municipal vai garantir esse direito, esperamos contar com o Governo Federal, com o Governo Estado, para que esse direito seja estendido. Fazemos parte daquelas cidades que, de forma ocasional, dão esse benefício, em datas especiais. É um benefício que ele não recai sobre a tarifa, ele não recai sobre os custos dos passageiros, porque o município, ele banca esse custo, isso é legalmente possível aprovar em relação a essa questão. Então, a gente fica muito feliz de ter possibilidades como essa, e que, se a gente consiga avançar na possibilidade de que esse direito seja estendido para toda a população de forma efetiva, para que a gente possa garantir um transporte de qualidade, porque o transporte é fundamental para a integração e desenvolvimento de uma cidade. A gente tem relatos de pessoas que conseguem, só pelo transporte público, pelo ônibus, conseguem acessar outras regiões. Nós sabemos de tudo que nós temos que avançar em relação ao nosso transporte público, mas nós sabemos também das dificuldades que nós enfrentamos, principalmente por conta do período que nós estamos de pandemia, e agora mais especificamente sobre as obras que nós temos aqui na BR, que temos escutado bastante os horários da Zona Norte, inclusive, nesta manhã, tanto nós, a Diretoria de Mobilidade, como a Guarda, reunimos para buscar soluções, para dar mais fluidez, principalmente para as linhas de ônibus aqui, que acessam a Zona Norte ou que vêm da Zona Norte, principalmente do Gargalo, que é do João Beto, no sentido de que nós entendemos que o transporte é fundamental para a vida da cidade, e nós queremos cada vez mais incentivar o transporte público, que seja coletivo, apostando também na questão de nós mudarmos a nossa matriz energética, de cada vez mais nós termos combustíveis, abandonar o combustível de origem fóssil para combustíveis que serão renováveis, enfim. O Governo Federal tem programas para isso, nós queremos também construir estratégias para que a gente possa entrar dentro dessa perspectiva. Hoje, nós já temos, por iniciativa do consórcio aqui, a compra de ônibus, em torno de sete, são ônibus novos que começaram a rodar, e alguns desses ônibus já, com uma tecnologia mais moderna, de motorização, que se chama Euro 6, que emite cinco vezes menos de resíduos que os ônibus convencionais, enfim, queremos avançar na possibilidade da eletrificação da frota, logo ali diante a gente começar a ter ônibus e elétricos passados pelo povo também. Então, há um conjunto de iniciativas que, capitaneada, organizada, dirigida pelo nosso prefeito Vanaz, nós queremos avançar para que o nosso transporte coletivo volte e mantenha a qualidade que sempre teve em relação ao atendimento à população. Como eu disse, sabemos as dificuldades, os nossos operadores também sabem as dificuldades, onde nós trabalhamos constantemente para buscar a solução dessas dificuldades e apresentar um serviço para a população que seja um serviço de qualidade. E o passe-livre, para esse domingo, dia 1º, também está inserido nessa perspectiva. Porque, evidente, as pessoas vão usar o passe-livre para ir votar, além da eleição do conselho, mas também vão usar o passe-livre para poder andar pela cidade, para fazer lazer, para visitar seus parentes em outras regiões, que talvez seja difícil para eles visitarem, porque muitas vezes precisam pegar mais de uma condução. Então, a gente sabe o valor social agregado nessa ação, e por isso que a gente não mede esforços para que momentos como esses aconteçam. E, como eu disse, que a gente consiga fazer isso que é momentâneo, com uma política geral do município, de forma efetiva e constante. Então, a gente agradece a presença de todos vocês, a gente fica muito feliz de conseguir propiciar esse momento, porque, para nós também, quanto mobilidade urbana, é importante até entender como as pessoas se movimentam em dias como esse, que nós temos passe-livre. Porque a gente já observa, ao longo deste ano, que em momentos como esse nós temos um uso maior do ônibus, porque, de fato, o transporte coletivo é um direito constitucional, mas ele ainda não é acessível a todas as pessoas, porque ele tem um intestino da tarifa diferente de outros serviços, como educação, como saúde, como a própria assistência social. E, por isso, também, que nós nos juntamos a uma luta nacional de criação de sistema único de mobilidade, a exemplo, como nós temos o SUAS, como nós temos o SUAS, no sentido de garantir política pública, no sentido de garantir recursos, e que a gente consiga, com isso, entregar um serviço à população que seja de qualidade, que seja seguro, que tenha pontualidade, mas que seja barato ou que saia de graça, que é um pouco que nós percebemos. Então, a gente agradece por ter feito essa oportunidade e demais, e acreditamos que nós teremos um grande domingo de eleições, importante pelo que representa, na defesa daquilo que nós entendemos de democracia e participação popular, mas fundamental também naquilo que nós entendemos em conta da integração da cidade e qualidade dos serviços. Então, um bom dia, um bom fonte para vocês. Obrigada, secretário Sandro. Também quero agradecer aqui a presença da Janice Ribeiro do Colo. Passo a palavra agora para a senhora Márcia Martins, que é da Comissão Eleitoral, e representa aqui o secretário Fábio Bernardo da Silva, que é o secretário de Assistência Social. Bom dia a todos e todas. Quero iniciar aqui a minha fala, enquanto comissão, que está organizando esse processo eleitoral, agradecendo, essa comissão é composta pela Secretaria de Assistência, Secretaria de Educação e duas organizações, a Casa Oficiadora e também a Unicimos. Nós sempre tivemos, durante o nosso processo eleitoral, um grande problema, que é com a mobilidade desses eleitores. A última eleição era com 167 mil eleitores, 12 mil somente votaram para o Conselho de Tudamar, e a gente entendia que também isso era muito utilizado pelos candidatos, o transporte desses eleitores, várias questões envolvendo, muitas denúncias vinham em relação a esse transporte. E quando a comissão propôs primeiro ao secretário de Assistência, e logo após ele trouxe então até o prefeito, a CEMURB, nós fomos muito felizes com essa possibilidade de, então, a primeira vez, o município está abrindo esse facilito na eleição de Conselho de Tudamar. As duas eleições anteriores que tiveram, essa é uma eleição nacional, nós não tivemos esse incentivo. Isso é muito importante, porque a gente possa dizer para a comunidade, você pode votar e você tem o transporte nesse dia. Você não precisa atrelar seu voto a um determinado candidato que vai levar até o espaço. E isso dá mais tranquilidade, porque ele vote realmente em candidatos que tenham condições de assumir o Conselho. O Conselho é um órgão extremamente importante para todas as crianças e adolescentes dessa cidade. Infelizmente, a gente ainda tem muita situação de violência, muita situação de abandono, e a gente precisa ter um Conselho que esteja atento a isso, que possa vir, propor políticas adequadas. Aqui a gente tem um fórum desse ato presente, a Bichelle, que representa esse espaço, e que é muito importante também, porque também organizam os adolescentes, que hoje estão tendo essa possibilidade de ter voz e dizer, olha, nós precisamos, nós demandamos de algumas ações importantes para a criança e adolescente. Então, esse ato marca e espero que continue ao longo dos anos acontecendo. Sempre que tivermos eleições, a gente tenha o passeio para que a população possa circular e registrar o seu voto, e que a gente, de 12 mil, a gente multiplique esse número de pessoas participando. Então, enquanto secretaria e comissão, a gente agradece muito esse olhar carinhoso da gestão para a política da criança e do adolescente, porque, certamente, esse ato modifica muito a ação que vai ser feita posteriormente quando os candidatos, já conselheiros, forem assumir a sua função. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Márcia. Convido agora o presidente do Combedica, Maristel Brasil, para fazer luz da palavra. Bom dia a todos e todas. Saúde a todos os presentes, os ouvintes aqui que estão animarem com a gente. Mas, em especial, eu gostaria de dar um bom dia às instituições que são representadas pelo Combedica e que trabalham diretamente com a criança e adolescente. E, nesse momento tão importante, que são as eleições dos conselheiros tutelares, que são aquelas pessoas que, além de atender e defender o direito desse público, da criança e adolescente, eles também atuam na pregação disso. E junto com essas instituições que estão aqui, que atuam também e que estão escritando no Combedica. Então, neste momento de essas instituições que trabalham diretamente e que cobram também do conselho tutelar, que é essa atuação, de que chamem a população realmente para votar. Porque, como a Márcia disse antes, são 12 mil votaram na última mesa. E, dos 177 mil, olha quanta diferença. E nós precisamos, nós precisamos que os candidatos e que esses conselheiros que venham a trabalhar com a defesa desses direitos, sejam pessoas comprometidas, responsáveis, mas, acima de tudo, com amor por essa causa. Amor pela criança e pelo adolescente. Aí, a atribuição, a responsabilidade vem junto. Então, agradeço também ao empenho do secretário Fábio Bernardo em buscar esse espaço livre. Agradeço a gestão, ao secretário também. E um agradecimento especial aqui ao Marco Zang, que é um parceiro aí dos Calças Sociais do município. Já tem um conhecimento. Mas, a Márcia, obrigada por trazer isso e proporcionar esse momento de votação que as pessoas venham realmente votar e com a responsabilidade de que nós estaremos escolhendo conselheiros comprometidos e com amor pela criança e pelo adolescente. Obrigada. Muito obrigada, Maricel. Convido agora o senhor Marco Aurélio Zang, representando o Qualéu, para fazer uso da palavra. Bom, bom dia a todos, todas e todas aqui, senhoras e senhores, senhor prefeito. Nós, como operadores do transporte aqui na cidade, a gente tem que parabenizar a escolha por este ato de recretação do parceiro. E eu digo o seguinte, senhor prefeito, que os ônibus aqui vão entrar de porta aberta, literalmente vão entrar de porta aberta nesse ato que é, literalmente, a busca da democracia na eleição do Conselho do Pelário. Assim como foi feito no ano passado, o transporte gratuito no dia é fator fundamental para a consecução do direito de votar. E aí eu faço uma breve fala aqui em relação à importância do transporte coletivo na nossa vida. O transporte coletivo é indutor de crescimento econômico e redutor das diferenças sociais da cidade. O transporte atua fundamentalmente nas comunidades que mais necessitam e, com isso, ele literalmente leva as pessoas de um lugar para o outro. E aí nós temos que fazer justamente uma observação muito grande na importância do transporte coletivo. E por isso que ele foi considerado fundamental agora neste ato de decretação do passeio livre do dia 1º, assim como nas eleições gerais do ano passado, nas concepções dos direitos dele. O transporte coletivo, como um todo, ele passou por dificuldades, está passando ainda, mas ele é muito importante nas comunidades em que atua. De uma maneira geral, prefeito, provavelmente terão outros passe-livres ainda na frente, e que é uma forma muito interessante. São Leopoldo, acho que se não é a primeira, é uma das primeiras que está atuando o passe-livre aqui na eleição do Conselho Tutelar. Acho que é isso, não é, secretário de São Leopoldo? Eu fiz essa pesquisa, mas acho que deve ser isso. Então, realmente, parabéns pela atitude, não só do prefeito, mas como todos os demais escalões que batalharam por isso. E claro que tudo isso visa, com certeza, a necessidade de nós podermos oferecer mais segurança para as nossas crianças e adolescentes, com a concepção e qualidade do Conselho Tutelar na cidade. Isso é o que, enfim, todo o Brasil lê. Essa é a parte mais importante. Seria isso, então. Obrigado pelo convite aqui, e desejo que o dia primeiro seja ensolarado para que muitas pessoas possam andar de ônibus e também possam fazer o exercício da votação dele. Obrigado a todos. Bom dia. Muito obrigado, Marco. Ouviremos agora o prefeito de São Leopoldo, o senhor Alin Vanazzi. Bom dia às mulheres aqui presentes, bom dia aos homens. Queria cumprimentar a todos e a todas, agradecer a presença aqui das lideranças institucionais, nossos funcionários públicos, secretarias, mas em especial os conselheiros tutelares, os candidatos ao Conselho Tutelar e as instituições que congregam, cuidam desta política pública no nosso município. Queria cumprimentar aqui o senhor Almeida Lima, o secretário de Moedade Urbana, também queria cumprimentar toda a equipe da secretaria, agradecer pela exposição e também pela montagem do projeto. Queria cumprimentar aqui a Mariella Martins, representando a Comissão Eleitoral, que falou aqui também em nome da nossa secretaria, o secretário Fábio, que deve estar numa outra missão, obrigado pelas suas palavras, mas também pelo trabalho de coordenar esse processo eleitoral, que é muito importante, definidor de uma série de implementações de política no nosso município. Queria cumprimentar também a Marcel, presidente do Correio Dica, falou aqui em nome da instituição, obrigado pelas palavras, o Mauro Correio, o Zang, o representante da Sistemas, também o Conleu, que é um consórcio transportado e transporte coletivo, sempre presente aqui em nossas atividades. Acho que, por pouco, nós estamos convencendo o Marcos que nós temos o caminho certo. O que tu acha, Sandro? Obrigado, Marcos, sempre presente, acho que isso orgulha a cidade, o teu setor, mas também os empresários que aqui, sempre participando, dando a sua opinião aqui nas nossas decisões políticas. O Rafael Tarsílio Formec, que é o secretário da Administração do município, Annalise Maria de Jesus, que é o secretário de Direitos Humanos, Eliane Amorim, que é o secretário de Política das Mulheres, o Germário Maladares, que é o secretário de Diretor do Procon, o Antônio Amaral, nosso vice-presidente da Associação do Palio Campeste, aos conselheiros tutelares, aos candidatos, às entidades do CDL, Fórum da DCA, Proame e a MET, que estão aqui. Eu queria, rapidamente, nesse ato, de decretar o dia 1º de outubro, dia da eleição do Conselho Tutelar, como um passe livre. É uma decisão política nossa que vem da esteira, de ampliar o direito e fortalecimento da democracia na cidade de São Paulo. Primeiro, nós aqui decretamos o passe livre no dia da eleição, no Dia Internacional da Mulher, a gente decretou o passe livre. Agora, na eleição do Conselho Tutelar, nós estamos decretando o passe livre. Isso é uma decisão política que tem a ver com nossos conceitos e valores, do ponto de vista do olhar da nossa população. Acho que é extremamente importante que isso esteja colocado no objetivo dessa decisão política, na esteira dessa decisão política. Nós somos a única cidade aqui da região metropolitana que decretou o passe livre. quando o prefeito Mello de Porto Alegre botou no grupo dos prefeitos da Grão Paulo se algum prefeito ia decretar o passe livre no dia da eleição do Conselho Tutelar, ele perguntou e ele disse eu não vou decretar o passe livre embora tenha uma vontade e uma pressão da comunidade. A prefeita de Dom Hamburgo botou a mesma coisa, eu também não vou decretar o passe livre. O prefeito de Esteio também botou, eu também não vou decretar o passe livre. e vai que eu imaginei que eu sou louco, eu vou ter que dar o passe livre. Já tem a maior confusão no forno de prefeito, porque eles disseram tudo está sempre sendo diferente. Eu disse assim, eu não sou diferente, eu tenho compromisso com o meu povo, com os mais pobres, com os mais humildes. que eu quero que a eleição do Conselho Tutelar ela tenha a possibilidade de todos participarem sem ser amarrado ao voto de cabeça do que acontece quando as pessoas perdem de uma carona vem votar. E geralmente, nesse processo, quem vai votar é os mais pobres e mais humildes que precisam do trabalho do Conselho Tutelar. Esse é o desafio. E geralmente, esse cidadão não tem dinheiro naquele final de semana para a passagem. Ele precisa comprar muitas vezes comida em casa. Ele não tem recurso para levar a família mesmo que esteja com disposição e vontade de exercer o seu direito do voto, de poder eleger o seu candidato que cuida de melhor possibilidade. E é por isso que esse elemento do passe livre pode dar condição para o melhor quadro ser eleito do Conselho Tutelar. O cara mais preparado. Que geralmente o melhor quadro mais preparado é o que tem menos condições de fazer uma campanha, de buscar apoiadores, de buscar estrutura para o dia poder se eleger. E a gente vê o Conselho Tutelar desta forma. É sempre há uma link, uma ligação. E eu acho que nós temos que mudar essa política e essa relação. Tem que dar condições a todos que se apresentem, que passam para um processo de seleção, que passam para um processo de pesquisa, de observação da comissão, da sociedade. E muitas vezes os melhores por uma fase de condições que tem mais vínculo, que tem mais raiz, que tem mais compromisso, que tem mais identidade, muitas vezes ficam alijados do processo eleitoral porque não tem as condições que muitos se apresentam porque infelizmente muitos buscam o salário e não o trabalho com o compromisso com as crianças e adolescentes. é isso nas eleições que a gente faz para vereador, é isso que a gente faz nas eleições para deputado, em todas as eleições é assim e no Conselho Tutelar não é diferente. Então nós precisamos criar as condições para que haja a possibilidade dos grandes quadros comprometidos que estão em casa, que estão participando, possam fazer dessa eleição um processo democrático de participação popular e social com o transporte livre. O transporte livre está nesse contexto, nesse olhar, nesse objetivo, nesse conceito que nós criamos de vida. E eu sempre pergunto, por que os prefeitos da região não dão passe de vida? E olha a desgraça que é isso. O prefeito em Porto Alegre bota um milhão e meio de reais, dois milhões de reais por mês para manter o transporte em Porto Alegre. 130 milhões por ano. Ele bota 130 milhões por ano de dinheiro e pedido da população de Porto Alegre para o transporte funcionar em Porto Alegre. E no dia que tem que botar talvez 500 mil, 300 mil para uma eleição que ele não bota. Qual é a lógica que eu troco disso? É para continuar construindo uma sociedade onde poucos têm todos os direitos e muitos não têm direito nenhum. Essa é a decisão. Se as pessoas não conseguirem imaginar isso, o prefeito de Hamburgo bota dinheiro para o transporte coletivo para funcionar, esteio bota dinheiro. Nós aqui temos uma outra relação com o consórcio e graças a Deus funciona bem e agora vão pagar para poder ter o passe livre. Mas é uma decisão que temos investido em um serviço que vai ser prestado em uma data específica e vai ter mais datas aqui, inclusive estou conversando com o Sando para que a gente possa em todos os atos, em todas as ações que dependem da participação da população e que dependem de fortalecimento da democracia precisa investir, a gente vai investir. Porque o mais importante na nossa luta política na sociedade é garantir o direito. E garantir o direito precisa da participação efetiva do município e da prefeitura do Estado da União. E garantir o direito aqui é universal, mas aqui quando a gente fala garantir o direito é para uma parcela da população que historicamente foi excluída do processo de ter direito na habitação, na saúde, de combate à violência, é direito. E essa 70% da população depende muito da possibilidade da participação efetiva do poder público municipal. Então esse decreto ele tem esse objetivo, é incentivar, é proporcionar, é fazer com que a população participe, conheça a importância que tem o Conselho que tem lá na vida da cidade, na vida institucional, na vida da política de proteção à criança, fortalecimento de vínculos, enfim, uma série de outras questões que são fundamentais. Parabéns aos candidatos que estão aqui, que estão caminhando, peleando, arrumando seus votos, parabéns aos conselheiros que estão prestando serviço e que vão ser candidatos à reeleição, mas aqui eu digo parabéns à sociedade, parabéns às famílias que estão direito, vão ter o direito de andar de ônibus para poder buscar e votar no seu candidato. Muito obrigado, um abraço para a grande eleição para a doutora. Muito obrigada, então neste momento o prefeito fará assinatura do decreto número 10.538 que concede gratuidade do transporte público municipal para o domingo 1º de outubro e a eleição do conselho tutelar. Sim, obrigado. Então convidamos aí o...